Na cidade de Manhuaçu, no fim de semana, a Polícia Militar fechou o cerco contra o tráfico de drogas nos bairros São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida. Os militares visualizaram um grupo de pessoas que, ao perceber a presença policial, correu dispensando uma bolsa. Contudo, foram perseguidos e abordados. Durante a busca pessoal, foram localizados quase R$ 700 e, na bolsa, 24 pedras de craque, 16 papelotes de pasta base de cocaína e 27 bursas de maconha. Entre os detidos, de 18 e 20 anos, a polícia apreendeu um adolescente de 13 anos.